Se você é aquele tipo de profissional que pega o jaleco e guarda dentro de um pote de jacuti e depois pega, tira do pote de jacuti e vai atender com aquele jaleco tudo assim ó, tudo bagunçado, tudo amassado, você cria uma visão? Poxa, se nem o jaleco ela passou, imagina o resto. Como será que ela cuida das coisas? Inconscientemente as pessoas nos julgam dessa forma. Sendo assim, já que a gente sabe que acontecerá tudo isso, por que a gente não se cuida? E aí, não é pra agradar outras pessoas. Se a gente não se cuida, principalmente a gente não tem o quê? Autoconfiança. Pode perceber que pessoas que têm muitas vezes autoestima baixa, não se cuidam. Como é que você vai mostrar pras outras pessoas? Olha, me valoriza porque eu tô me valorizando. E aí entra um certo autocuidado de vocês como pessoa. Lembra que pra gente ser uma ótima profissional, a gente precisa ser uma boa pessoa? Se não tiver caminhando junto, o negócio não vai pra frente. Se eu tô me sentindo bem, se eu tô inspirada, eu consigo inspirar minhas clientes e futuras clientes aqui dentro. Se eu não tô inspirada, eu não vou conseguir inspirar. Como é que eu vou falar sobre alguma coisa aqui, se dentro de mim eu tô me corroendo? Como é que eu vou conseguir passar um conhecimento pra eu levar a minha autoridade, se eu não acredito nas palavras que estão saindo da minha boca? Como é que eu vou conseguir me posicionar como autoridade, se eu não me valorizo? Como é que eu vou conseguir ter a minha autoridade, se eu não me cuido? Como é que eu vou cuidar de outras pessoas, sendo que nem mesmo eu me cuido? E nenhuma cliente vai chegar pra vocês e vai falar isso. Nossa, você tá desarrumada. Não vai. Ela vai julgar até mesmo de forma inconsciente. Vai criar o quê? Lá na cabecinha dela? Poxa, mas a Thaís não se cuida. A Thaís tá sempre de qualquer jeito. E aí, será que ela mesmo é a profissional autoridade que eu quero que cuide da minha sobrancelha? Ou será que aquela outra aqui da minha cidade, que tá postando um vídeo, mostrando o espaço dela, mostrando ela sempre bem arrumada, com o cabelo arrumado, de rímel, com batom, com jaleco passadinho... Será que não seria ela a minha profissional ideal?